Infelizmente é isso que tem acontecido, porque as pessoas não medem consequências, elas querem um resultado na hora. Então o resultado, nós podemos observar que o resultado na hora, no dia 8, foi justamente isso que nós estamos mostrando no vídeo, que é o quebra-quebra. A princípio era algo pacífico, alguém deve ter com certeza utilizado isso daqui. O senhor sabe que o celular agora acaba se tornando uma arma. Uma arma que a pessoa pode usá-lo, tanto para algo positivo como algo negativo. Quem foi que deu start? Quem é o culpado de ter dado esse start? Eu estou falando isso porque, como nós estamos trabalhando no Palácio do Governo, nós começamos a observar que ali tem obras de arte que são valiosíssimas. Nós temos uma pintura de Tarsila do Amaral que está avaliada em 120 milhões. Olha só, imagine só então alguém chegar e invadir e quebrar tudo isso. E são coisas que fazem parte da história do Brasil. São pinturas, são imagens que fazem parte da história e elas representam algo para o nosso Brasil. Eu estava outro dia comentando com alguns prefeitos, porque nós acabamos atendendo muito aos prefeitos, e eles até falam isso, falam assim, olha, realmente aqui é algo que chama atenção e de fato. Pinturas de 1854. Nós nem sonhávamos em nascer, para o senhor ter ideia. Então, é algo muito valioso. E aí, quer dizer, por conta de indução, porque pessoas na verdade são induzidas, acabam fazendo esse quebra-quebra e destruindo o patrimônio da humanidade. O emocionado é sempre assim. Ele não pensa. Porque tal situação que aconteceu e aquele determinado político, ele não presta, ele não vale nada. Fulano, não é bem assim. É sim, porque eu vi na rede social do Beltrano. O Beltrano postou aqui. Eu acabei de receber... Eu não sei se aconteceu com você, Pontelas, não sei se aconteceu com o Marcos. Eu recebi muita informação que era fake news. Sim. Muito fake news. Ao ponto da pessoa mandar para mim e falar assim, Bispo André, pelo amor de Deus, olha isso. A gente tem que fazer alguma coisa. E era um assunto que eu tinha estudado sobre aquele assunto. Tinha lido muito sobre aquele assunto. Eu falei, olha, desculpa, não estou querendo te contrariar, mas isso aqui que você me mandou é mentira. Não, não é mentira. Desculpe, é mentira. Não é mentira porque o deputado fulano acabou de publicar nas redes sociais dele. Eu estou num grupo de WhatsApp que ele envia o material para o pessoal desse grupo. Então, é verdade. Aí eu fui, tive que pegar a situação, mostrar que aquele vídeo não era atual, era um vídeo antigo, que não tinha nada a ver. Aí a pessoa, quando ela viu as provas, ela falou, poxa, é, é realmente, eu podia ter analisado. Agora eu estou falando, eu estou lembrando. Lá atrás, realmente, foi diferente, não foi isso, isso, isso. Eu falei, então, eu não estou defendendo ninguém, não estou defendendo lados. Eu só acho que você não precisava tomar a sua atitude em cima de uma mentira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.